A pergunta é, como você tem vivido seus dias? Oscar Wilde falava que viver é a coisa mais rara no mundo e que muitas pessoas não percebem isso. Aproveitar cada segundo da melhor maneira, superar os medos e realizar essa trilha foi assim. Não tinha a menor ideia se iria conseguir, mas é seguir em frente, não escutar muito a mente e sentir através do corpo, pelo movimento que você está vivo e como é boa essa sensação. Quando você olha em volta, olha para a vista, ai meu Deus, que incrível! Fica tudo em silêncio e sobra só a contemplação. E como é preciosa essa sensação de ser apaixonado por tudo. Tudo que pode vir a ser, porque você tem a consciência de que a vida é movimento e a ordem é fluir. E falam que a gente é dois malucos e uma dog, e eu acho que não é mentira não, viu? A gente realmente é meio maluquinha, porque viemos aqui para a Antigua com a ideia de subir o Acatanango. Acho que é isso. O nome do vulcão, para ver o vulcão de fogo. Bem, agora ele está meio que adormecido. Na real, está em atividade, mas está com fumarolas ao invés de fogo. Mesmo assim, a gente vai subir e rezar para que seja um dia bonito, né? Que ele exploda! E a gente animou por causa dos amigos que estão aqui, do Vida de Kombi, e vai fazer juntos. Porque estávamos nós pensando em ficar aqui tranquilos, ir no museu, em programinhas mais assim, sabe? Um barzinho. E aí, de repente, uma conversa vai, uma conversa vem. Pronto, amanhã a gente sobe o vulcão. E vocês vão junto, bora? Muitas vezes na vida a gente faz um roteiro, um programa de fazer aquele sonho. Opa, deixa eu sair aqui, vai arrancar. E acaba que, por tanto programar, não flui. Quem aí já passou por isso, né? Acaba que surgindo um interpéries, acaba que chega uma informação e você desanima. E começa a pensar muito, cansa já, antes mesmo de fazer. Então, eu acho que, quando surge a vontade, dá certo, tem condições de fazer, faça. E é isso que a gente está fazendo. Então, a gente agarrou a oportunidade, agarrou o ânimo do momento. E vamos que vamos. Exato. E foi também, acho que, uma boa ideia subir o vulcão amanhã. Por conta que aqui está tendo eleições. E amanhã vai ser aquele ao erro, o dia da votação. Então, hoje já estava bastante fogos. E vocês que acompanham sabem que a Oninha aqui, ó, tem muito medo. Então, acho que a trilha, a distância da cidade, espero que seja melhor quanto ao barulho, né, Oni? Daqui de onde a gente está, até o começo da trilha, vai dar uns 60 quilômetros. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui chama São José, Caldeiras, último povoado, o pessoal acenando lá, o último povoado antes de chegar, ó, no comecinho da trilha. Já estamos aqui preparados para amanhã, pelo menos aqui as mochilas, alimento e roupa, água e ração de aonde. Estou até espirrando, estou até falando um pouco fanho, porque espirrei muito, pegamos as roupas aqui que estavam guardadas há mil e décadas de frio, e vamos que vamos. Estou equipado já, ó, segundo a pele. Já vai dormir com a roupa da trilha. Ah, é hoje. Tipo a criança quando dorme para a excursão no outro dia. Será que a gente vai aguentar essa trilha? São sete quilômetros, né? Bem íngremes, bem íngremes e bem difíceis. Então, é isso, torçam por nós. O desafio. Sabe o que é o suco da montanha? É a água. E para subir, a gente preparou, aí separou, foram sete litros de água e um litro de Gatorade. Isso para aguentar tanto nós quanto a ONI. Boa noite, galera. Vamos encerrar por hoje, afinal a programação começa amanhã logo cedo. Boa noite. Agora sim, tudo no lugar, ou quase tudo. E fica aquela sensação de que estou levando muito quando pego a mochila e estou levando pouco, porque a sensação é de estar esquecendo alguma coisa, que vai faltar alguma coisa. Uma muda de roupa a mais de muito frio para muito frio para encarar a noite, ou se caso chover, poder ter alguma reserva. Estamos levando também a ONI, que vai junto nessa trilha. Claro que vai tirar o pijama, né? E vai levar o pijaminha também. Esse é o lugar, um ponto do Ioverland, que ficamos desde ontem com os amigos. Agora de dia dá para mostrar melhor, porque a gente já chegou aqui, era tarde. Está aqui o valor que a gente pagou. E vamos deixar as combinhas por aqui. Tem a opção também quem quer vir e ficar em barraco. Vou mostrar onde, olha só. Está vendo ali? Olha que bonito o lugar. E a primeira fase da trilha começa assim, de Kombi, na Kombi dos amigos, que vão levar até a entrada do Campi, o lugar mais próximo para começar a trilha mesmo. E dali ele volta, o Bill, deixa onde estava a nossa Kombi e vem tudo isso andando. Que gentileza, né? Isso é para a gente não carregar, não tem que carregar duas vezes essas mochilas. E aqui tem até uma maquete, olha. De onde a gente vai chegar. E o que a gente vai ver. Olha, o acampamento está a 3,736. E aqui é o acampamento base de quem chega com o veículo. Claro que a Kombi eu não chegaria, porque é bem íngreme. Mas aqui chegaram o pessoal de vã e dá para ficar acampado também. Tem algumas cabanas, tem banheiro, tem ducha caliente, ducha quente. Agora, estão por aqui. Agora. Aqui, a garita de registro, onde vocês vão pagar 50 cada hora. Então, chegando aqui, tudo direita, 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 direita. Aqui é o mirador. Que param e veem tudo. Tudo isso. E aqui não importa, aqui é um caminho, aqui outro, mas os dois se unem, não importa. Llegando aqui, nós chamamos a Y, a isla última casita. E aqui nós vamos marcar a última casita. Então, aí, o caminho para lá, não. Direito. E aqui nos quedam 30 minutos para chegar no campo tropicano. Olá, a aventura começa, todo mundo se preparando. Também vamos subir com o casal de alemães. Bora, Nelly. Agora são oito e meia, primeira parada, aqui em um restaurante. Ponto ideal para quem quer pegar mais uma água, tomar um café, descansar, tem banheiro e seguir trilha. Vamos registrando tudo, mais uma parada. A Nelly vai entrar dentro da árvore, olha que louco ali. Bora lá ver também, a gente está aqui, olha, descansando um pouco. E a Ony está com pique total ainda. Eu, a dificuldade está sendo a dorzinha na cabeça. E aqui faz. Parece até miragem. Isso é porque a gente chegou na entrada da trilha. Que loucura. O que mata realmente é porque é muito íngreme. Muito escada. E ainda tem uma galera, olha, que sobe com a água, o mantimento. Muito duro, hein? Muito duro. Leviano. Leviano. Olá. Olha o louco. Sim, falta. Farta. Isso porque quem contrata para subir com o tour, com o guia, são essas pessoas que carregam todas as coisas. Olá. Isso aí, Ed. Olá, olá. Está com piso. Aí no nosso caso, a gente carrega tudo. Claro, tem a opção de quem quer carregar também a barraca, o isolante e aí acampar lá em cima. Não tem custo nenhum para isso. Mas no nosso caso, como a gente não tinha barraca, eu achei uma boa ideia alugar as cabanas. Chegando lá vai ter uma lenha. Então essa previsão é que seja muito boa a noite. Já tem as mantas, já tem o isolante, já tem o saco de dormir. E aí a gente carrega só a mesma roupa, a comida e a água. Então vamos mais um. Bora, bora. E aqui também a gente paga 50 quietzaras e faz o registro aqui, ó. Tem até essas mesinhas com a caneta. Também é a primeira grande parada para tomar uma água, comer alguma coisa e avançar. Bem, já deu mais uma hora de caminhada com a capuceirinha. E aí, Nelly? Ó, tá bacana, hein? Não tá tão difícil. Não, né? O ritmo da gente tá indo de boa, né? Tá. Caminha uma hora para 10 minutos, caminha uma hora para 10. E essa última hora eu não senti tanto quanto a primeira da escada, né? A escada foi pior. Vamos ver quando a gente chegar lá no acampamento. Através do Mapismi, esse mapa offline que a gente também fala, a gente tá vendo a altitude que a gente tá. E a gente já tá quanto? 3 e 100. 3 e 100. Por isso que essa dorzinha, assim, né? Uma pressão na cabeça. Aqui tem uma vendinha, ó. Então quem pensa fazer, fique tranquilo, viu? Claro que eu acho que os preços devem ser bem mais caros, né? Mais salvo. E aqui chegamos na bifurcação. Como fala isso? Bifurcação. Ai, já tá faltando oxigênio. Acho que no cérebro. Aqui a gente segue pela direita. Se bem que ele falou que qualquer uma das duas estaremos na mesma. Uma pausa pra agradecer, agradecer, viu? Porque esse daqui, ó, esse bastão, como chama esse sticker, sei lá? Sticker. Olha, salvou, né? Ele salvou. Topson. Mais altinho fica melhor. Oh, dá total apoio. Aqui tá difícil, né? Mas pensa se isso chover vai ficar pior, então, bora lá. Olha como eu tô já. Já até sentei aqui. E bem mais subida, hein? Bora? Bora, Oni. Pronta pra subir mais um pouco? Já tomou água. Fala pro pessoal o que você tá achando. É, Oni. Uou, uou. Nossa, a gente tá quase no cume dessa primeira montanha. Onde a gente passa ela pra começar a ver o vulcão, né? Olha a altura já. E esse trecho tá bem difícil. Muito índime. Cascalho assim, ó, solto. Mais uma parada. Eu já perdi a quantidade de quantas vezes a gente parou. Mas nessa eu tô até feliz, viu? Porque encontramos um guia ali que falou que falta mais ou menos 45 minutos pra chegar até a cabana. Chama Tropicália, né? Tropicana. Gente, que felicidade saber isso. Nossa, mas... Tô com as perninhas. E eu não sei se é pior parar ou se é pior continuar. Porque se para, esfria o corpo. Já estamos acima das nuvens, praticamente. Acima de muita montanha, de muito vulcão. Respirar um pouquinho, porque vem mais subida. Olha só isso. Que cenário incrível, né? Uh! Tem um precipício ali do lado. Ai, que boa notícia que eu vou dar pra vocês. Chegamos aqui no camping. Nas cabanas. E a primeira coisa é comer. A turma já tá tudo com lanchinho aqui, ó. Inesperados. Exato. Mas olha, vou deixar a indicação na descrição, porque vale a pena, hein? As cabanas bem localizadas. Olha só, a gente tá de frente pra ele. Tá lindo. E valeu muito a caminhada. E agora meio que nos dividimos dos amigos. Ficou a Nelly e o Bill lá pra baixo. Depois eu mostro pra vocês. Nós e o pessoal, os alemães, ficaram aqui, ó. Essas cabanas individuais. E olha só o visual daqui. O vulcão acabou de aparecer e limpar. As nuvens desceram. Aproveitar pra mostrar pra vocês que coisa mais linda. E é aqui que a gente vai dormir, distanciar um pouco agora. O Fá tá tentando ajeitar. Vou colocar essa roupa que tá molhada do suor. E daqui a pouco vai fazer frio. Tomar aquele banho de gato com lencinho umedecido. A gente já deu uma ajeitada aqui no chalézinho. Colocar a comidinha de Aoni e aguinha, né, Aoni? Aoni vai dormir aqui, ó, entre nós. Já foi procurar. Peraí. Ai, saiu até um solzinho. Já estão acendendo o fogo para a noite. Por agora já caiu a neblina, ó. O vulcão já não dá pra ser visto. Mas tá lindo. Foi impressionante mesmo. E a ideia agora é acordar na madrugada. Vamos ver quem aguenta. Agora sim. Bom dia. Depois de uma noite bem gelada, bem gelada, foi difícil de dormir tanto pelo frio como pela altitude. A cabeça fica meio estranha, sabe? Fica uma pressão. E também a cama não é confortável, não. A gente não deu sorte. O pessoal ainda pegou uma caminha de casal, outro com colchão, mas a gente termina esse negócio aqui, ó. Duro. Nossa senhora. Bom esticar agora, viu? Bom. E acabamos não acordando quatro e meia com a galera pra subir. Mas pra nós já tá maravilhoso ver o vulcão daqui. Olha isso. Olha isso. Nossa. Congelou. Deixa eu abrir aqui, ó. Já dá pra ver o vulcão daqui, né? Aí sim, né? A gente acorda melhor. A Oni não teve jeito e dormiu com a gente na cama, né, Oni? Os acus de dormir só pra ela. Hoje vai ter mais trilha, Oni. Bora? Bora caminhar? Não, não. Agora não. Olha a situação daqui de fora, ó, também. Tudo é que congelou. Isso é muito lindo. Já é incrível. Incrível. E daqui a gente pode constatar, né, como o nosso planeta é mesmo perfeito. E a força que ele tem, né? Porque olha o tamanho disso. Estamos esquecendo nada, não? Acho que não. Pronto pra descer. Eu acho que a descida é sempre pior do que a subida. Pela questão do perigo mesmo de escorregar e tudo mais, né? Mas vamos que vamos. Já começam aqui os desafios. Bora espiar aqui as cabanas. Olha, essa é bem quentinha. O alojamento que já cabe bastante pessoas. Colchão, diferente do nosso. E muito cobertor. Viemos buscar os amigos aqui, ó. Encarar a descida agora, né? Prontos. Bora. E aí, o que você achou da experiência? Boa, boa, tranquilo. De boa. É fácil. Chegando lá embaixo, de repente a gente escuta a notícia que tá explodindo. Legal. Sobe de novo, né? E eu subo. Coragem. Depois que subiu, né? Já encara. Não. Obrigado. E aí, o que você achou? Tudo bem? Não, não. 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 melhor momento da trilha é quando acaba a trilha e aí que vocês acharam ótima deu tudo certo e eu adorei e agora também tem um extra banho olha que legal um banho quente faz tanto tempo né agora sim banho do dia garantido e banho quente ainda mostrar pra vocês o resultado da trilha aqui ó pelo menos vai durar alguns dias duas bolhas uma desse lado até desse o pé ficou branco até e hoje já passou um dia pós trilha tá tudo dolorido mas valeu muito a pena a gente encerra aqui ó com os amigos de volta no camping antigo e é isso espero que vocês tenham gostado dessa aventura tanto quanto a gente gostou de compartilhar com vocês se inscreva no canal se ainda não é inscrito deixe seu like compartilha e vamos junto paz amor e até na estrada e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí